Olá, sejam todos bem-vindos! Mais uma dica aqui de conserto para vocês. Muitas das vezes os clientes trazem camiseta para a gente tá cortando a barra. Às vezes a gente que é costureira não tem a galoneira para estar fazendo aquela costura industrial que seria o certo, ficaria bem bonito. A dica de hoje que eu vou ensinar aqui vocês é bem legal, porque eu vou fazer uma barra que fica igualzinho a barra original, mas que é feita só na reta, tanto na máquina doméstica como na máquina industrial. Aqui eu vou fazer assim, eu tô com retalho de malha. A primeira coisa que eu vou fazer é passar uma costurinha aqui na barra. Tô usando aqui uma linha de uma cor mais forte para vocês poderem visualizar. Vou começar aqui primeiro. Aqui vocês já cortou a barra, vem agora com essa costurinha. A minha barra aqui, eu vou deixar ela aqui com cinco centímetros. Vou fazer aqui a marcação. Fez a marcação aqui, nós vamos dobrar na costurinha, levar aqui em cima, passar aqui uma costura. Sempre lembrando que a agulha tem que ser uma agulha própria para malha. Vocês comprem em qualquer loja de aviamento. Dobra aqui em cima da marcação, costurando, vai acertando aqui bem certinho. Vem aqui atrás, segura a malha, pega aqui, vai levando devagarzinho, sem forçar, sem puxar muito, tá? Essas puxadinhas que eu dei aqui é pra não quebrar a costura depois, tá? Só, ó, vocês podem puxar depois que não quebra. Agora, a gente vai fazer assim. Vai virar aqui pelo direito, vocês vão posicionar meio pezinho da máquina, passar uma costura aqui, rente com a outra, puxando. Olha que bonito que fica. Não precisa da galoneira, né? Aqui, meus amores, a dica de hoje era mostrar pra vocês como fazer uma barra numa camiseta de malha, ou qualquer peça que seja de malha, vestido, usando aqui essa técnica. Pode puxar aqui que não quebra e fica bem legal. Parece a mesma coisa da loja. Espero que vocês tenham gostado desta sugestão de hoje. Até a próxima dica. Tchau! Tchau!